Oi meus amores, eu já sei que esse vídeo vai ter bastante like porque vocês são arretados mesmo né Pra quem não me conhece, eu sou a Cris Carmo Santos e você já conhece, que bom que você está aqui Hoje vamos aprender a fazer um delicioso bolo de cappuccino, eu já fiz duas tortas desse sabor E já fiz bolo de pote também lá no sul e amo, é uma delícia, sério, muito bom, muito bom mesmo Antes de irmos pra receita, é importante eu te falar da minha apostila, que eu vou deixar na descrição do vídeo pra você comprar Eu não mando ela por correio, só por e-mail Da minha roupinha linda, se você quer ter uma igual, é só comprar com o meu amigo de BH Eu vou deixar na descrição do vídeo a página do Facebook dele e vou deixar também o contato dele do zap, tá bom? Cara, lembrando que vocês devem sim dizer que viu aqui no canal da Cris, que vocês vão ter 10% de desconto, tá bom? Outra coisa bem importante dizer pra vocês, que é muito importante o seu like no canal Se inscrever no canal, sabe? Se você foi lá, viu que te ajudou, deixa o like, é como se fosse uma retribuição, pô A Cris foi legal, eu vou lá retribuir, deixa o like, o like não vai te custar nada, não vai doer nada Vou pegar chocolate nobre e vou cortar em pedaços menores Eu tenho duas opções aqui, eu posso colocar no micro-ondas de 30 em 30 segundos e ir misturando até derreter Porque chocolate branco aqui não é muito fácil Eu simplesmente posso ferver o meu creme de leite, jogar aqui dentro, misturar e deixar paradinho Se depois disso ele não derreteu todo, você leva no micro-ondas de 10 em 10 segundos, de 15 em 15 Então eu vou aquecer de 30 em 30 segundos, tá bom? Dou a primeira misturada Se aqui estiver quente, eu continuo misturando, não aqueça ele novamente não, tá bom? E se for pedra, sempre com um paninho embaixo, pro vidro não estourar Levo umas 30 segundos E aqui eu não vou precisar mais, como a vasilha tá quente, eu não preciso levar no micro-ondas mais não Eu vou só misturar até ele derreter por completo e já volto Agora eu coloco o creme de leite, misturo Já coloco aqui leite em pó, 3 café e a canela Agora é só misturar tudo A cozinha tá com cheiro maravilhoso Bolo assando perfeito, pão de ló Que pão de ló é esse, Cris? Então, é o que tá no canal Tá escrito lá Pão de ló, sabor caputino Mais ou menos assim que eu vou colocar, tá bom? Por que eu não coloquei ele no mesmo vídeo? Porque eu prefiro usar ele em outra receita Então vai ficar mais fácil quando eu for mandar vocês procurarem Vocês já acharem, entendeu? O pouco de tempo que descansou foi o suficiente pra ficar nessa textura maravilhosa Ela fica mais firme ainda Porém, a gente não quer ela firme A gente vai misturar aqui chantilly batido em ponto firme Mas é ponto firme mesmo, tá? Bati bastante, olha Tá? Agora eu vou colocar aqui dentro nosso chantilly aos poucos E vou mexendo com o fuê ou com a colher de baixo pra cima Mas pra não ficar fazendo isso aqui Depois eu posso fazer Aqui eu tenho outro chantilly que vai ser a nossa cobertura Esse chantilly, ele fica mais molinho Porque eu vou colocar ele com uma colher Espalhar com uma colher E ele está saborizado Nele tem canela Leite em pó E café solúvel Esse aqui eu vou usar daqui a pouco E esse aqui eu vou misturar e já volto pra nossa montagem, ok? E vou pegar um pouco do chantilly ou do recheio E colocar no fundo de todos os potes Um pouco mesmo Lembrando, só fazer aquela cavinha que a gente gosta, tá? Faço isso com todos Coloco meu pão de ló Com a parte do fundo virada pra cima Molho com a nossa caldinha Que está na descrição do vídeo Que é a calda que eu uso em todos os gordos Venho com o nosso recheio E coloco mais ou menos uma colher de sopa e meia Mas isso aí é de cada um Você que vai ver a quantidade que você quer colocar Espalho Faço isso com todos Coloco a outra parte do bolo Com a parte morena pra baixo Molho com a nossa calda Agora passo o nosso chantilly saborizado A decoração fica opcional Você pode pegar um pouquinho de leite em pó Penerar aqui por cima Só um pouquinho mesmo Pra dar aquele efeito, sabe? De cafeteria E em seguida Um pouquinho de canela Tá? Bem pouquinho mesmo O leite em pó Embaixo É só pra canela Sobressair Ok? Aí eu fiz esse grãozinho aqui De café Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Dois Agora é só botar tampa e etiqueta E eu já volto com o rendimento, tá bom? Rendimento Doze unidades Mas não se apegue muito a isso, tá? Eu fiz essa quantidade porque eu só tinha Trezentas gramas de chocolate branco Mas vocês podem dobrar em a receita, tá bom? Agora que você já viu a receitinha É muito, muito, muito importante você Se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Eu não fui com a cara da Cris Mas o canal dela é legal Eu vou me inscrever no canal dela Então se inscreva no canal E garanta sempre ver os seus vídeos Apertando no sininho Toda vez que você apertar no sininho Eu vou estar sempre te enviando os vídeos do canal E olha só, prometo a você, hein? Esse mês agora tá que tá Então fique ligadinho Um beijo e tchau!